Após quase 150 dias com o funcionamento proibido, as quadras esportivas voltaram a funcionar em Tijucas. O novo decreto permite a locação das quadras, desde que uma série de medidas de segurança sejam tomadas. Essas medidas são realização de apenas dois jogos por noite, com intervalo mínimo de uma hora entre as partidas, medição de temperatura corporal na entrada do estabelecimento, disponibilização de álcool em gel nas instalações, Atletas e funcionários devem fazer uso de máscaras, exceto durante a prática. Utilização de ambientes de recreação, como bares e churrasqueiras, estão proibidos. Além disso, só fica permitido a permanência dos atletas durante a partida de futebol. Não será permitida a permanência de acompanhantes no local. Eventos esportivos promovidos pela Fundação Municipal de Esportes segue suspensos até 30 de agosto. Presença de público em competições esportivas privadas também estão suspensas. O novo decreto realiza alteração no prazo de suspensão dos transportes coletivos públicos, que continuam proibidos, de forma municipal e intermunicipal, até o dia 30 deste mês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti